Fabrício Santos, Douradinho, chama! Sei que cê me entende bem, cê me foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha finaliza, tira minha roupa Me passina, me assina, me beijar na boca Minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca Se eu não me ensina, minha folga, faz boca, boca Renovar minha rima, vem de garrafa, hoje é sopa, menina Mas se quiser picar, eu desfaço e acabo sua mão Vitão particular, sombrefim de filme de ação Aguinaldo Paredão, Trocão Azul Uma pistola de MP Alcione Paredão Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar, sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem, cê me foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha finaliza, tira minha roupa Me passina, me assina, me beijar na boca Minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca Se eu olho piscina, minha folga, faz boca, boca Renovar minha rima, vem de garrafa, hoje é sopa, menina Mas se quiser picar, eu desfaço e acabo sua mão Vitão particular, sombrefim de filme de ação Mas se quiser picar, eu desfaço e acabo sua mão Vitão particular, sombrefim de filme de ação Repertório novo! Repertório novo! Venha! Vem aqui, Nhi! Olha ele aí, ó! Fabrício Santos, Douradinho! FS Produções Venha! Tô indo na sua casa conversar assim, opa É que eu te deixo suada e tu me deixa louco Uma californina, sua perca leve Já separei uma grama aqui dentro da beca Eu te pego por força, você pede na sua boca Gostar de leite moça, botar vontade é pouco Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é que isso é de lovezinho Eu vou por suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é que isso é de lovezinho É que eu te deixo suada e tu me deixa louco Uma californina, sua perca leve Já separei uma grama aqui dentro da beca Eu te pego por força, você pede na sua boca Gostar de leite moça, botar vontade é pouco Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é que isso é de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é que isso é de lovezinho Essa é boa! Venha! Seu corpo suado e você por cima de mim Fortino Baiano Chama! Bruno Salles Conjunto! Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momento Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas sem pensar na sua Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei, que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei, que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momento Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas sem pensar na sua Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho barulho e defeito Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho barulho e defeito Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Se for sucesso Se for sucesso Eu boto no repertório Fabrício Santos Estouradinho Ouça a letra dessa música Sofre junto A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Bom gravações Gravando tudo Carreta Pitbull Brunha Pé de Moleque Tamo junto Bruninha A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra trocar vida de barra por você Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar O que pesadelo Vai E é mais uma do Estoradinho Fabrício Santos A gente separou e você quer voltar Eu te falei que um dia o mundo iria girar Você não acreditou e zombou de mim E hoje sou eu que não tô sem aí Eu sempre tive fé e quis acreditar Por isso deixei você me humilhar E agora tá chorando querendo voltar Pode chorar por mim Hoje sou humilhação chegou ao fim Que não te quer agora é o Fabrício Pode chorar por mim Hoje sou humilhação chegou ao fim Que não te quer agora é o Fabrício Eu te falei que o mundo iria girar Não botou fé em mim Show, vamos, bora É pra tomar cachaça, é pra beber A gente separou e você quer voltar Eu te falei que um dia o mundo iria girar Você não acreditou e zombou de mim E hoje sou eu que não tô sem aí Eu sempre tive fé e quis acreditar Por isso deixei você me humilhar E agora tá chorando querendo voltar Pode chorar por mim Hoje sou humilhação chegou ao fim Que não te quer agora é o Fabrício Pode chorar por mim Hoje sou humilhação chegou ao fim Que não te quer agora é o Fabrício Eu te falei que o mundo iria girar Não botou fé em mim Fabrício Santos Faz um tempo que eu percebi que a minha vida mudou Que revira a volta, meu pai, meu senhor A fila andou e eu no mesmo lugar E um dia deitado na rede, naquele fim de tarde Ela veio com a história que a gente não dá mais certo Isso é maldade E veio dizendo, entenda por favor Eu nunca te amei, só você me amou E no mesmo segundo eu percebi que meu mundo girou Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brinco Que na sofrência foi eu te amar Que amor fingido, que mulher bipolar Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brinco Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar E um dia deitado na rede, naquele fim de tarde Ela veio com a história que a gente não dá mais certo Isso é maldade E veio dizendo, entenda por favor Eu nunca te amei, só você me amou E no mesmo segundo eu percebi que meu mundo girou Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brinco Que decepção foi eu te amar Que amor fingido, que mulher bipolar Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brinco Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar Você me enganou, me enganou, meu amor Comigo brincou, comigo brincou Desse jeito não dá Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brinco Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar Estou enchendo a cara na mesa do bar Vem com o estouradinho Se quer um conselho Faza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em liso Mas se quer tenta Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Alô, sou o meca paredão Estouro estouradinho, meu filho Você quer um conselho Faza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em liso Mas se quer tenta Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim F.S. Produções Tô ligando só com 12% e com 98% Tua chance de um não Não, não Já soquei a parede Uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso Tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Tô ligando só com 12% e com 98% A chance de um não Não, não Já soquei a parede Uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Talvez tenham razão Posso Tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair Caso essa ligação cair Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Simbora Fortino Baiano FS Produções Malvíssio Santos Um estouradinho E esse é sucesso Parece que você nem sabe o que é esse proximidade Só eu que te mostro, cê não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado gosta e você nem reposta Vou começar a não prestar pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim, vou passar a ser mim Vou passar a ser mim pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim, vou passar a ser mim A gente só vai dar certo assim Música do meu parceiro Christian Bell E Deusinho Tuas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado gosta e você nem reposta Vou começar a não prestar Vou começar a não prestar pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim, vou passar a não prestar Pra tu gosta mais de mim, vou passar a ser mim A gente só vai dar certo assim A gente só vai dar certo assim A gente só vai dar certo assim Sensacional Sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do local Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem beijando que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho, meu bem Vem deslizando que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho, meu bem Sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do local Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho, meu bem Vem deslizando que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho, meu bem Borracharia Caxiense É de fogo, meu filho Jadson Estica, Jb Alô, meus tios estourados, um abraço E toda noite é assim Tem copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa A nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que você Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala com sente o ruim Se não não mentem Confesso que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa A nossa cama tá parada E eu tô sem saber O que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala com sente o ruim Se não não mentem Confesso que não tem amor 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 DL Mix Gravando tudo, meu filho E essa é pra tocar nos paredões da Bahia Estoura, estoura aqui, meu filho Alô, Guinei Sou o Mega Paredão Aguinaldo Paredão Tamo junto, parceiro Alô, Terezo Tatião de Oliveira Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Pra piorar ainda tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo No teu celular Se mal intencionado Oferecer carona Recusa Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem filho Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Respeita o seu ex Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Pra piorar ainda tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo Sem contato novo No teu celular Se mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem filho Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Volta pra casa Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo No teu celular Se mal intencionado Se mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas Se suas amigas te botarem filho Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Recusa os beijos Respeita o seu ex Vem aqui Vem aqui Põe ele aí ó Respeita o seu ex Respeita o seu ex Vem com o FS O Estouradinho Vai Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mente pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ali de cor Que sou eu O que sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Sente ódio mas só sente amor Sente ódio mas só sente amor O que a gente é só O que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama Porque na cama ninguém faz melhor Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade Mas sua saudade sabe ali de cor Porque na cama ninguém faz melhor Porque na cama ninguém faz melhor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Só sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Chama! Vai! FS Produções Não Paredão! Clayson Paredão! Paredões Top Salão de Aparaíba E pro Estoradinho meu filho Rande LB Power Ué meu parceiro Lucas de Luquinha Chama! Ei por favor me faz aivar Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo e sou normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que defamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Arruma uma treta Preciso sofrer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Ei! Paredão Porto Santo Antônio Ceará Vamos embora! Caí lá Paredão! Vá! Ei por favor me faz aivar Eu não quero te querer Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo e sou normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que defamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis Pega outro na minha frente Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Alô Jorge DJ Jefe um acessório Joaquim CD História do Fabrício Santos Que música é essa, Devinho? Ouça a letra dessa música Eu jurei que não iria recair Depois da décima dose Tô aqui Cheio de saudade dela Cada gole só dá ela Ela decidiu me deixar Porém não consigo mudar Tentamos mudar Tentamos mudar de cama Mas eu amo ela Ela me ama O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se o Uber me hoje eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se o Uber me hoje eu faço amor dobrado Com a minha ex Com a minha ex Hoje a gente faz daquele jeito Que nunca fez Aô música boa Paredão da veinha Paredões do Nordeste Caminhão pancadão O maior de Alagoas Chama Eu jurei que não iria recair Depois da décima dose Tô aqui Cheio de saudade dela Cada gole só dá ela Ela decidiu me deixar Porém não consigo mudar Tentamos mudar de cama Mas eu amo ela Ela me ama O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se o Uber me hoje eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se o Uber me hoje eu faço amor dobrado Com a minha ex Com a minha ex Hoje a gente faz daquele jeito que nunca fez Dequiri Olha aí ó Chama Alô Meriel Vini Paredão Venha ser feliz Música